Olá, ouvintes da Rádio Justiça, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Painel de Notícias. Nessa semana, na qual comemoramos o Dia dos Povos Indígenas, o assunto principal são decisões que afetam esses povos, que já habitavam o Brasil antes do início da colonização e que hoje são cerca de 900 mil indivíduos. Justiça Federal no Amazonas reconhece a validade da demarcação das terras indígenas Murutinga e Tracajá da etnia Mura. Sentença garante à etnia Ianomame o direito de preservar ritos da sua cultura. Justiça Federal em Roraima garante a indígenas das etnias Tapá e Canapá o acesso a direitos previdenciários. É a partir de agora. Depois de aprovar o relatório circunstanciado de identificação e delimitação, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, efetuou a demarcação das terras das etnias Murutinga e Tracajá, no Amazonas. Isso gerou a insatisfação de ruralistas que tentaram reverter a situação, alegando que a demarcação só deveria ocorrer caso os povos originários comprovassem que estavam na área antes de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. As organizações indígenas, por outro lado, defenderam a tese do indigenato, uma vez que já viviam em todo o território brasileiro antes da colonização. Entenda como a justiça se posicionou nessa situação com base no artigo 231, parágrafo 6º da Constituição, com Rafael Braga. Os indígenas Murá habitam a região de Altazes e do Rio Madeira, no Amazonas, há vários séculos, e possuem uma história fortemente marcada por incidentes e conflitos com outras etnias e com a sociedade. Em setembro de 2005, por exemplo, um incêndio de causas desconhecidas consumiu parte significativa da floresta e dos roçados próximos à aldeia Tauari. Apesar de não se saber ao certo a origem do fogo, funcionários da FUNAI admitiram na ocasião ser prática comum entre os fazendeiros da região o uso da queimada na formação de pastos para alimentar os rebanhos, com prejuízo aos indígenas da região. Mais recentemente, o Sindicato Rural do município de Altazes questionou a demarcação das terras Murutinga e Tracajá, que foi realizada pela Fundação Nacional do Índio em 2012. O sindicato pediu a suspensão da demarcação, alegando que a FUNAI se baseou em processo administrativo marcado por supostas nulidades, como a suspeição da antropóloga atuante no processo, o desrespeito à ampla defesa e ao contraditório e a ausência de posse da área pela comunidade indígena Murat, na época da promulgação da Constituição de 1988. O pedido foi negado pelo juiz Ricardo Campolina, da 3ª Vara Cível de Manaus. Na sentença, o magistrado destacou que o processo administrativo seguiu todas as etapas previstas na legislação e que o sindicato não comprovou ilegalidade nos atos administrativos pertinentes ao caso. A suposta parcialidade da antropóloga que elaborou o laudo também não foi comprovada, segundo o juiz. Quanto aos títulos comprovando a propriedade dos imóveis atingidos pela demarcação, o juiz federal citou o artigo 231, parágrafo 6º da Constituição Federal e concluiu que os direitos dos indígenas sobre suas terras são originários, de modo que eventuais títulos de propriedade de particulares não têm validade em face da demarcação realizada pela FUNAI, pois incidem sobre terra indígena. A falta de estratégias para a prevenção da Covid-19 levou a mortes evitáveis entre os povos indígenas do Brasil. É o que mostra um artigo escrito por pesquisadoras brasileiras do Instituto de Pesquisa e Formação Indígena e publicado em uma revista norte-americana. Segundo a publicação, considerando o denominador populacional, os povos indígenas foram proporcionalmente mais infectados do que a população em geral pelo novo coronavírus e tiveram também menor cobertura vacinal. Para agravar essa situação, entre os Yanomamis, por exemplo, a cerimônia funerária é o ritual mais elaborado, um momento fundamental de aliança, articulação e reprodução social. Por isso, questões envolvendo o sepultamento dos indígenas vítimas de Covid-19 chegaram até a justiça para garantir o direito de preservar ritos da cultura desses povos. Conheça o desenrolar de um desses casos com Ana Paula Souza. A primeira vara federal de Roraima determinou que a União devolva os corpos de quatro indígenas Yanomami que infelizmente morreram e foram sepultados em Boa Vista em decorrência da pandemia de Covid-19. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal para assegurar aos indígenas a realização dos rituais de luto em respeito à sua cultura. O juiz federal Felipe Bousada aceitou o argumento de que a manutenção dos restos mortais em cemitério viola o direito fundamental de luto dos povos indígenas. O magistrado determinou que a União realize a exumação e o translado dos corpos para suas comunidades de origem, respeitando medidas de segurança do Departamento de Vigilância Sanitária de Boa Vista e do Instituto Médico Legal. Os corpos serão sepultados segundo as tradições Yanomami. Os indígenas que trabalham possuem os mesmos direitos que um trabalhador não indígena. No caso daqueles que exercem atividade rural, eles são considerados segurados especiais, assim como os quilombolas, os ribeirinhos, os pescadores artesanais e os pequenos produtores rurais. Enquadra-se também como segurado especial o indígena artesão, que utiliza matéria-prima proveniente do extrativismo vegetal. Todos eles têm direito a salário-maternidade, auxílio-doença, pensão por morte, bolsa-família, auxílio-recusão e também a aposentadoria. Os indígenas que se enquadrem no conceito de segurado especial têm direito à aposentadoria por idade do trabalhador rural. Já quem exerce outro tipo de atividade remunerada, por exemplo, empregado urbano, autônomo, empregada doméstica, servidor público, não é considerado segurado especial. Esses podem solicitar aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por idade, como qualquer outro trabalhador não indígena. Mas para dar entrada nos benefícios junto ao INSS, os indígenas devem apresentar uma declaração da FUNAI. Mas algumas vezes a justiça precisa intervir, como no caso da reportagem de Ana Paula Souza. E em mais uma decisão da primeira vara de Roraima, indígenas conseguiram acesso a direitos previdenciários. A juíza federal Luzia Farias entendeu que indígenas venezuelanos, migrantes e refugiados residentes no Brasil das etnias Tapá e Canapá, no município de Pacaraima, têm direito de receber por parte da FUNAI a emissão de certificado do exercício de atividade rural, já que realizam trabalho no campo. A decisão assegura o acesso dessa população vulnerável a benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Para a magistrada, esse entendimento garante a aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a proteção de direitos fundamentais à saúde, à alimentação, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, indispensáveis para uma vida digna. Eu sou Adriana Dutra e esse foi o Painel de Notícias, um programa produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da Primeira Região, com reportagens de Ana Paula Souza e Rafael Braga, Operação de Áudio Lucas Lima, Coordenação Geral Ivani Moraes. E você, ouvinte da Rádio Justiça, tenha uma ótima semana. A gente se encontra de novo no próximo Painel de Notícias. Até lá!